Olá pessoas, eu sou a Rubia do blog do casamento.com.br e o tema do vídeo de hoje é Diário de gravidez, o meu segundo trimestre de gestação. É impressionante como o relógio biológico da gente, principalmente da gestante, funciona no timing certinho. Passando a 12ª semana de gestação, todos aqueles sintomas ruins que a gente sente simplesmente somem. Aí no segundo trimestre você tem uma sensação de bem-estar e de alívio muito grande. A tua barriga começa a apontar, você se sente muito mais bonita, o teu cabelo fica lindo, brilhoso, a tua pele fica ótima. E eu ainda tive um benefício extra, que o meu médico no segundo trimestre me liberou para a vida. Então eu comecei a retomar minha vida social e também pude sair mais para visitar lojinhas e coisas de artigos infantis para tentar dar aquela mergulhada no mundo da maternidade. Afinal de contas, agora já estava liberada para isso. Alimentação. Aos pouquinhos eu fui retomando o meu apetite. Eu não lembro se eu falei isso no vídeo anterior, do primeiro trimestre, mas eu tive muita azia e zero fome. Então eu comia basicamente para me manter viva e para aquela azia de anhentas amenizar ou parar. Até porque quanto mais tempo você ficar sem comer, maior é a azia. Então você tem, principalmente quando você é gestante, você tem que comer certinho de três em três horas e tudo mais. Em compensação, no segundo trimestre, as porteiras da fome se abriam na minha vida e eu comecei a comer e comer bem. Sabe aquela sensação de saco sem fundo? Quando você come, come, come e parece que você ainda está com fome? Então isso resume o apetite de um gestante. Você se sente um pouco confusa, na verdade, porque você não sabe se aquilo é gula ou se aquilo é fome e é o teu organismo que está pedindo para você comer mais porque você precisa de mais nutriente, blá, 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 blá. Enfim, nem preciso dizer que o meu médico, quando eu cheguei no consultório, ele quase me chicoteou porque do quarto para o quinto mês eu tinha engordado seis quilos. Ou seja, eu não estava nem na metade da gestação e eu já tinha quase atingido a meta que ele estipulou para eu engordar durante a gravidez inteira. Então, daí, depois desse sustinho, eu comecei a tentar equilibrar um pouco melhor a quantidade de comida que eu estava comendo, não deixando o demônio da gula interferir na minha vida. Outra coisa que favoreceu muito esse meu ganho de peso foi uma vontade inexplicável de comer doces. Eu nem sou muito chegada, assim, a açúcar, eu sou do time mais dos salgados, mas na gestação é impressionante como você fica possuída pela vontade de comer doce. Você não consegue quase controlar essa vontade. Então, eu almoçava pensando no que eu ia comer de doce ou de sobremesa depois do almoço. Eu tomava um café da tarde, eu queria saber que tipo de bolo eu podia comer e de noite o que eu ia comer de doce. Eu lembrava que tinha sorvete no congelador e assim eu fui comendo, mesmo que tentando comer numa quantidade menor, em resumo, isso não me ajudou muito. Eu engordei mesmo assim. Mudanças no corpo. Nesse período da gestação, eu comecei a notar que as minhas calças não estavam mais me servindo. E as que me serviam não fechavam ou no zíper ou no botão. Então, eu usei nesse período aquele trunfo bem clássico de internet do elastiquinho prendendo o botão ou o zíper da calça. Funcionou muito bem pra mim, porque deixa a calça confortável, não pega na barriga nem nada. Então, já fica como dica pra você que está grávida entrando no segundo trimestre ou então pra você que quer engravidar, enfim, tudo mais. A dica do elástico funciona muito bem nesse período da gestação, que a gente não tá com barrigão. Então, se você não quiser comprar roupas de gestante agora nesse período, então vale a pena investir nesse truquezinho do elástico aí. Além disso, eu tive um outro ponto a meu favor com relação ao meu guarda-roupa. Eu sempre preferi roupas mais larguinhas. Então, eu tô gravando esse vídeo pra vocês com sete meses e meio de gestação. E ainda hoje eu uso muitas roupas do meu guarda-roupa do dia a dia. Então, eu não precisei comprar muita coisa, investir muito em roupa de gestante. Os chutinhos. Então, nessa fase da gestação, o bebê já tá grande o suficiente pra dar chutinho a ponto da gente sentir ele. Então, ao contrário do primeiro trimestre, que você sente muitas borbulhinhas e coliquinhas e borbulhinhas e coliquinhas, no segundo trimestre você até sente um pouco de borbulhinhas, mas você começa a sentir os chutinhos do bebê. Isso é muito legal. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu senti o primeiro chutinho. Era de madrugada, eu tava com a mão na barriga e eu recebi ele e senti um cutucão tão forte que eu cheguei a acordar com aquilo. Então, eu fiquei toda boba, em estado de graça. E parece uma coisa, assim, meio bobinha de falar, né? Mas o dia que você estiver com um bebezinho na barriga, você vai achar isso tão legal e aí você vai me entender. Descobrindo o sexo dos bebês. Geralmente, é no terceiro trimestre mesmo que você descobre se é menino ou menina. Mas a gente descobriu totalmente no acaso que eram dois meninos. A gente tinha recém feito uma ecografia, porém, na décima quarta semana, eu tive um pequeno sangramento. Então, como a gente já sabe o caminho das pedras, lá fomos nós pra maternidade, pra emergência, pra ver se aquele sangramento tinha alguma gravidade ou não. Felizmente, o médico que me avaliou não encontrou nenhuma gravidade, nenhuma relação daquele sangramento com os bebês, nem com o colo do útero, nem nada. Mas, ainda assim, ele pediu pra gente fazer uma ecografia só pra gente ter aquela certeza absoluta de que tava tudo bem. Isso foi num domingo, então, segunda cedinha, a gente já foi pra maternidade de volta pra refazer a ecografia. E lá no meio da coisa toda, a médica veio e perguntou se a gente já sabia o sexo dos bebês. E a gente respondeu que não, que a gente não sabia. E ela perguntou, vocês querem saber? E a gente... Como assim a gente quer saber? Já dá pra saber? E ela, sim, já dá pra saber. E aí, então, a gente ficou, assim, super surpreso com a situação, porque eu não tinha nem me preparado pra ter essa notícia naquele dia, não tinha nem comido dito cujo do chocolatinho pra poder ver o sexo dos bebês mais fácil. Mas, enfim, é óbvio que a gente queria saber. E aí, ela contou pra gente que eram dois meninos, o Tomás e o Vicente. Planejando o chá de bebê e o quartinho. Então, aproveitando aquela maré de bem-estar que a gente tem nesse período, eu foquei no planejamento do chá de bebê. Parece um afobamento da minha parte, mas não é. Quando a gestação é gemelar, o ideal é que a gestante faça o chá de bebê lá pelo sexto mês de gestação. Que é um período em que ela ainda não tá tão pesada e não sente tantas dores, tem bastante fôlego. E, além disso, a gestação gemelar, o risco de um parto prematuro não é tão pequeno assim. Então, se você tá grávida de gêmeos, não deixe pra fazer o teu chá do sétimo mês em diante, porque periga de você ter os bebês antes de tudo isso acontecer. Eu vou deixar um link aqui na descrição com um post bem detalhado sobre como foi o planejamento e como foi o chá, a decoração, as fotos e tudo mais. Não esquece de acessar aqui depois se você tiver interesse em saber como a gente planejou tudo. Já o quartinho dos meninos, a gente começou a planejar e executar algumas coisas estrategicamente depois do chá. Isso porque a gente tinha feito um chá de fraldas, a gente já tinha noção do volume de coisas, do volume de fraldas que a gente tinha pra guardar em casa. E, além disso, eles ganharam muitos presentinhos. Então, aí, isso ajudou a gente a ter uma noção melhor do que precisava comprar de imóveis e tudo mais. Sintomas do terceiro trimestre. Então, eu não sei como que é na gestação de um bebê só, mas eu, na vigésima semana, eu já comecei a sentir a minha barriga pesar bastante. Além disso, eu já não tinha mais aquela mobilidade que eu tinha antes. Então, pra dormir, ficava mais difícil. Pra até assistir televisão, pra andar, pra fazer todas as coisas, eu já não conseguia mais fazer direito. Sempre tinha que ficar me ajeitando pra encontrar uma posição boa pra não me dar dor e tudo mais. Então, eu comecei a me sentir mais cansada. E, além disso, eu comecei a ter muitas dores nas costas. Na parte lateral, assim, das costas, aquela dor chata, insistente, que não passa nunca. A ponto de eu sair de casa sempre com uma almofadinha e uma bolsinha térmica pra colocar no micro-ondas e fazer quentinho ali pra aquela dor infernal parar. E esse foi o resumo de um segundo trimestre de gestação super atribulado. Foram muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo. Por isso que passou assim pra mim. Enfim, eu tô gravando esse vídeo pra vocês quase na reta final, gente. Faltam mês e meio pros meninos nascerem. Mas eu prometo que eu vou continuar fazendo o Diário de Gravidez e gravando sempre que possível. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um joinha, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e até a semana que vem. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL